Vejam só o tamanho desse buraco. Agora imaginem vários do mesmo tamanho ou até bem maiores espalhados ao longo de uma via movimentada, onde motoristas precisam tomar cuidado para não quebrarem seus veículos. Pois bem, essa é a situação de quem trafega pela BR-316 no trecho que vai do balão da Miguel Rosa até a saída da capital. A última operação tapa-buraco aconteceu em abril desse ano, mas nada adiantou. Eles estão de volta, como vocês podem ver. E se o departamento de estrada e rodagem não tomar uma providência, consequências graves podem acontecer, já que muitos motoristas estão correndo o risco de se envolverem em acidentes. O mais acontece é isso, acidente por causa dos buracos. No quilômetro 10, os veículos passam com muita dificuldade, o que provoca até um pequeno congestionamento. É preciso ter muita paciência. Alguns carros chegam a invadir a pista lateral. Isso quando não trafegam pelo acostamento. A mudança de pista pode até barroar com o que vem no sentido contrário. Tem hora que a gente é até forçado a andar pelo acostamento, que é proibido, por causa disso. Uma buraqueira monstra, a gente não sabe quanto tira. Próximo ao viaduto do bairro Promorá, o drama é semelhante. Especialmente para aqueles que desejam dobrar à direita e que também disputam o espaço na faixa ao lado. Tudo para não cair nas armadilhas do asfalto. Então, uma nova operação tapa-buraco por aqui será muito bem-vinda. Isso aí não é caro não, isso aí está faltando a organização. Não é caro não, isso aí está faltando.